Olha, ontem foi o dia dos namorados e muita gente que tá aí solteira, ficou reclamando, dizendo que tá sozinho e tudo mais. Faz o seguinte, se você faz parte desse grupo, aproveita que hoje ainda é dia de Santo Antônio pra fazer uma promessa. Vai que o santo casamenteiro te escuta. Joelhos no chão e olhares voltados para o altar em sinal de respeito e devoção. O santo que ainda em vida distribuía pãos aos pobres, atrai todos os anos em Sorocaba muitos devotos. A paróquia permaneceu aberta o dia todo, até mesmo fora dos horários de missas, o que permitiu com que muitos fiéis pudessem vir até aqui pedir ou agradecer alguma bênção alcançada. A história conta que Santo Antônio era um frade franciscano nascido em Portugal e tinha a caridade em primeiro lugar. Inclusive ajudava moças humildes a conseguir um dote e um enxoval para o casamento. Daí o porquê de ser considerado santo casamenteiro. Mas os feitos de Santo Antônio vão muito além disso. Ele pregou o evangelho, pregou a solidariedade, o amor ao ser humano e viveu esse mesmo amor. Isso é um espelho, as pessoas confiam naqueles que falam e vivem. Então ele viveu profundamente essa questão do amor, da caridade evangélica e levou ao próximo isso aí. No salão paroquial ao lado da igreja, centenas de pessoas entraram na fila para conseguir um pedaço do bolo de Santo Antônio. Dentro dele, 3.800 medalhinhas. Por aqui, muita gente em busca de casamento. E a expectativa de pegar medalhinha no bolo? Vamos tentar, né? Vocês demoram há quanto tempo? Um ano. E já pensam em casar ou não? Ah, tem que esperar mais um pouco, né? Mas se vier a medalhinha vai ter que casar, né? Ah, é uma honra para a gente, né? Porque a gente vem com esse intuito, ajudar e conseguir a medalha, né? Para ser abençoado mais ainda. É uma honra renovar os votos. Mesmo que não pegue a medalhinha, a gente renova os votos também.